Mas eu falo sonho da Serabel Antigamente ele pintava e bordava com a sua mãe No tempo que ela valia um programa, claro Vagabunda Estou te dando o troco Amiga, o que deu em você? Te envenenaram contra mim? A única coisa com veneno aqui é você, Vanessa Eu deixei de ser otária Cadê esse idiota? Você acha que eu não sei me defender? Com a raiva que eu tô? Você não vai querer ser pra cima de mim não, Vanessa Não me dará disso, quase quebrou meu braço Não me dará disso, quase quebrou meu braço Chega Marota Marota, cuidado Marota Marota, não faz isso Marota, não faz isso Parou, parou, parou Seu cargo, tô quase lá Te falta isso aqui Vou matar você, Carolina Levanta, vem aqui Eu te mato primeiro Solta Solta Falando com quem? Marota, vai sair quando tu aprender a respeitar minha família Caralho Sua metadebrefe Você entendeu? É a última vez Para Eu te quebro Quebro o quê? Você pensa o quê? Sua motora Joga Você vai aprender a respeitar o povo Você quer mais? Hein? Mais? Você quer mais? Para, para, para Por isso mesmo que eu entendo que você nesse momento esteja afim de trocar um engenheiro por um médico O que que é isso? O que que é isso também? O que que é essa pessoa? Você é uma louca Você é uma pessoa Para O que é essa pessoa? O que é essa pessoa? É isso É isso É isso É isso Laura Para 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 Isso Vocês duas Se é absurdo Confórden-se Vagaburda Mentirosa Malcaralte, é monstro Ah 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 Porra Saga Vigarija Joga uma palma Joga Sou mal caralho Vigarija Joga Ah Ah Vigarija No No Vigarija Corro Reclaim Não No Vigarija No Davi No 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 Tchau, tchau.